Música Quando eu me formei em design e eu tive a chance e a oportunidade de me formar em uma escola europeia, eu acabei passando alguns anos morando depois na Europa, alguns anos entre estudo e trabalho, e na Europa eu aprendi a trabalhar com produtos cada vez mais sofisticados. Era um espetáculo, cada projeto que a gente recebia, briefings incríveis, orçamentos milionários. Eu me lembro de detalhes fantásticos, oportunidade que eu tive de participar do projeto do trem-balo alemão, com Alexander Neumaster em Munique, onde a gente desenhava o suporte das malas suspensas em cima das poltronas, de vidro temperado curvo. Maravilha! Em seguida, eu voltei ao Brasil, convidado pelo meu pai, arquiteto, urbanista, para participar daquele que foi o primeiro concurso Rio Cidade, e nós acabamos fazendo o projeto do Leblon. E tive o meu primeiro briefing de projeto aqui no Brasil, um produto pequenininho, na época era uma garrafa térmica, e me pediram um briefing para mim, completamente inusitado. Aguto, nós queremos o produto mais barato possível. Que diabo? Como é que é isso? Eu estou acostumado a fazer o mais bacana, o mais sofisticado, o mais avançado, mais barato, três Bs, mas na ordem inversa. Não era bom, bonito e barato. Era barato, bom e bonito. Vai, se der, porque a gente quer barato! E aquela oportunidade mudou a minha vida, porque eu percebi que, na verdade, esse produto acabou ganhando em 98, ou faz tempo já, o primeiro prêmio Eco Design da Fiesp, uma época que a gente pouco falava em ecologia. Porque para fazer barato, a gente tem que simplificar. Diminuir peças, reduzir a quantidade de matéria-prima envolvida, simplificar a montagem, melhorar o processo industriais, para que a gente consiga montar mais produtos em menos tempo. E com todas essas consequências do fazer barato, a gente acabou fazendo um produto mais ecológico e muito mais simples. E esse raciocínio da simplicidade, ele me acompanhou ao longo dos primeiros anos e me acompanha cada vez mais fortemente. Mas eu sou refém da indústria, eu sou contratado pela indústria para fazer toda sorte de produtos e nem sempre eu consigo usar as minhas teorias, as minhas propostas, nem sempre eu consigo convencer os empresários das minhas propostas de simplificação. Esse projeto especificamente, que eu venho aqui mostrar, é um projeto feito na minha hora, pequena hora vaga. Mas ele cresceu de tal forma que ele vem hoje ocupando, um tempo inestimável das minhas horas não vagas. O problema, o meu problema é com o Harry Ford. Harry, eu acho que você não imaginou que nós pudéssemos, em tão pouco tempo, multiplicar a população desse planeta de tal ordem, com tal magnitude. Nós seremos 9 bilhões de habitantes daqui a 30 anos. Harry, você não imaginou, Harry, que a população mundial se tornaria urbana? Nós somos seres humanos urbanos? E a projeção, aquele gráfico, vocês percebem que, depois de 2008, o marco, o ano onde a população urbana mundial ultrapassa a população rural, as projeções são que a população rural vai continuar estagnada e a população urbana vai crescer. Harry, você não imaginou que as nossas cidades, aquelas cidades pacatas, agradáveis, harmônicas, tão humanas, daquela época que você inventou o automóvel, que elas se tornariam megalópolis, no mínimo, alucinadas. Harry, 37 milhões de habitantes viverão em Tóquio. Agora, em 2020, são as projeções. Não perdemos muito para isso, São Paulo terá 22 milhões de habitantes. Isso se a gente não ganhar a Copa, né? Se ganhar a Copa, vai ser uns 24. O mundo se tornou essa cadeia de cidades e megalópolis alucinadas. Agora, Harry, você talvez jamais pudesse imaginar o sucesso da sua invenção. De acordo com as estimativas de consumo, o mundo terá, até 2050, 3 bilhões de automóveis em circulação. 3 bilhões! Era a população da Terra na época, na década que eu nasci. Não faz tanto tempo. E eu adoro essa frase. Hathcote Williams, em 91, disse, poxa, se um alien, um extraterrestre pudesse sobrevoar a Terra, assim, a alguns quilômetros de distância, ele ia olhar para aquele planeta e ele ia achar, certamente, que a forma dominante de vida é o automóvel. E, possivelmente, nós, seres humanos, seríamos a bateria, né? Quando a gente entra, ele anda. Quando ele para, a gente sai. Esse setor mundial de transportes, e, em grande parte, o automóvel, é uma maravilha, um produto tão sedutor, que nós, designers, ajudamos a enriquecer e a transformar ele ainda em mais sedutor e mais atraente. Ele é uma tragédia. O carro movido a petróleo, o consumo de petróleo, é uma tragédia. 25% dos gases de efeito estufa são dos automóveis e do setor de transporte. São dos automóveis, ônibus, caminhões, que têm um percentual imenso. A aviação é 2%. Do ponto de vista econômico, o carro causou uma tragédia econômica. Só no Rio de Janeiro estima-se que o prejuízo anual com os engarrafamentos seja da ordem de 12 bilhões de reais. São Paulo, 35. Vamos calcular no mundo? Do ponto de vista de saúde pública, o automóvel contribuiu para a maior tragédia que a gente está assistindo acontecer. Porque vocês veem ali, estou citando aqui só Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, todos já apresentam um nível de poluição superior ao que é tolerável pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Isso não é pouco, gente. No ano passado, em São Paulo, aliás, desculpe, em 2008, em São Paulo, morreram 7.187 pessoas devido a problemas de poluição urbana. Para vocês terem ideia do crescimento alucinado disso, em 2004, foram 4.300. Ou seja, em quatro anos, quase dobrou. No mundo, senhores, pasmem, 800 mil pessoas morrem por ano por conta de poluição atmosférica, onde os nossos automóveis têm tanta participação. 800 mil pessoas, eu, caro capitão, possivelmente, aliás, com certeza, o mercado de drogas não mata tanta gente. Eu não sou aqui, nem vou de forma alguma fazer apologia de drogas, mas me surpreende por que que o comércio e o consumo de petróleo não é tão duramente combatido quanto o comércio de drogas. Por exemplo, falando de drogas, eu ia falar de álcool, de tabaco, drogas lícitas e ilícitas. E para finalizar a tragédia, Henry, o seu produto teve tanto sucesso. É desejo de toda a população que pouco se fez em relação ao progresso dele. O motor de combustão é uma tragédia energética. menos de 5% de energia de um automóvel, um automóvel motorista. 95% é desperdício. Desperdício porque é um absurdo, vocês podem imaginar, carregar uma tonelada de aço para transportar 1,3 passageiro, que é a média que se tem de passageiros dentro de um automóvel nas cidades grandes. Então, a mobilidade individual, na minha opinião, é um grande engano. E pode reduzir o tamanho do carro, e pode fazer ele elétrico. Não há solução energética, na minha visão hoje ainda, viável para a mobilidade individual. A mobilidade tem que ser pública. E ali, três pequenas fotos que mostram a mesma população dentro de automóveis, estariam dentro de três ônibus ou dentro de um único carro de metrô, VLT, ou o que seja. Só que o transporte público, e principalmente no Brasil, virou uma tragédia também. Essa aqui é uma foto, vista superior, do metrô de São Paulo na hora do rush. Somos sardinhas enlatadas. Por que a experiência de viajar num transporte público é tão ruim? É claro, nós todos preferimos nos trancar nas nossas bolhas ar-condicionadas, ambulantes, e ficar garrafado, que é melhor do que isso. E eu venho me perguntando e venho buscando alternativas, e um dos projetos que a gente desenvolveu, um dos quais eu mais acredito e venho dedicando um enorme tempo do meu trabalho a transformá-lo em realidade, é esse projeto que a gente chama hoje de TECS, de um novo sistema de transporte público. Na verdade, ele é um ônibus, ele anda na superfície, apesar de que, para que ele ande, a gente constrói uma pequena canaleta embutida no asfalto. dentro dessa canaleta, a gente tem todo o sistema de propulsão, motores, rodas, trilhos, etc. E o veículo em si, ele se eleva do piso aproximadamente dois metros e meio de altura, de maneira que seja um moto-ônibus. Ele ocupa a largura de uma motocicleta embaixo e a largura de um ônibus em cima. Qual a vantagem disso? Nas nossas cidades tão saturadas, a gente consegue, usando a faixa da motocicleta, criar um corredor expresso de ônibus. Jamil Lerner está sentado aqui, nada mais é do que o emagrecimento da sua invenção. Um corredor de ônibus de salto alto. Nem todas as cidades têm oportunidade de ter tido Jamil Lerner como prefeito. Infelizmente, o nosso planejamento urbano é caótico. Isso é tão estreito que isso pode passar em qualquer grande avenida de qualquer grande cidade do mundo. Aproveita as pontes existentes, os túneis existentes, os viadutos existentes. É claro, você tem que escariar um pouco a parede do túnel, tem que verificar a resistência estrutural da ponte, mas a implantação desse sistema é tão mais simples do que a implantação de um túnel para o metrô, do que a implantação de um corredor de ônibus, um corredor para a VLT, que isso tem uma aplicação imediata em centenas de cidades, mundo afora, que todos enfrentam hoje um problema de trânsito alucinado. Até as Ilhas Maurícios, quem diria, eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto em Dubai, um sujeito das Ilhas Maurícios veio procurar desesperado. Nas Ilhas Maurícios tem congestionamentos absurdos. Que ideia de paraíso. Ele anda a 50 km por hora, essa canaleta é protegida por um sistema que vai fechando ela à medida que o trem vai passando, ele faz as curvas normais, e ele pode, sim, subir vias específicas e se transformar num monotrilho aéreo e aí ganhar velocidades mais importantes, 100 por hora, por exemplo. Rapidamente, eu vou mostrar a simplicidade da aplicação urbana dessa solução. Como exemplo, eu peguei a cidade de Vitória, que tem hoje pronto um projeto, seja para a VLT ou para a BRT, que é o corredor do ônibus, mas a dificuldade de implantação na cidade é enorme. Naquele detalhe, a cidade já é tão densa, tão apertada, que a prefeitura está projetando uma área de aterro na Baía de Vitória para ocupar o aterro e criar ali uma passagem subterrânea para os VLTs. Uma obra gigantesca, caríssima. A gente conseguiria passar o nosso veículo ao lado do canteiro atual existente sem praticamente interferir com as vias de rolamento. Segundo detalhe, tão comum em tantas cidades, a terceira ponte de Vitória podia ser um viaduto. Como é que você passa por aqui um corredor expresso de ônibus ou de VLT, veículo leve sobre trilhos? Você teria que criar uma outra faixa? Ou você teria que interromper as faixas existentes que já são caóticas? Ou passa um só pelo centro que seria ineficiente? A gente consegue pela lateral da ponte, mantendo as faixas de rolamento, passar com o nosso veículo de maneira muito mais rápida, muito mais barata, muito mais simples. Terceiro exemplo, e muito corriqueiro, vocês vão ver, a Avenida Fernando Ferrari, ainda em Vitória. A Prefeitura desapropriou essa avenida para fazer uma pista de cada lado específica para o ônibus, ou para o bondinho. a desapropriação foi parar na justiça. A obra foi paga, o dinheiro está depositado em juízo há dois ou três anos, e ela não sai do papel por conta de disputas jurídicas dos proprietários desapropriados. De novo, ao lado do canteiro central, a gente conseguiria passar com essa estrutura esbelta. e a grande vantagem ainda é o custo disso. É claro que o veículo, por subir e descer, ele é mais caro, mas a infraestrutura em volta que ele requer é tão menor que ele acaba sendo muito mais barato de implantação do que os tradicionais. Rio de Janeiro, vem aí Olimpíadas, a Prefeitura está fazendo a Transcarioca, um grande corredor de ônibus, que custará 900 milhões de reais, só 300 milhões, um terço do orçamento, é desapropriação urbana. Ainda, Transoeste vai cruzar a Avenida das Américas toda, todo aquele canteiro central que hoje consegue dar um pouco de humanização à avenida tão larga, vai ser completamente devastado para passar por ali um corredor de ônibus. E para fechar, adoro essa frase de Vincent Scully, um historiador americano, que quando construíram a Penn Station subterrânea, demoliram a Penn Station e fizeram a Grand Central subterrânea, e os trens passaram a chegar por baixo, ele disse, antigamente chegávamos em Nova Iorque como deuses, agora chegaremos como ratos. Por que diabo o metrô vai como rato? Eu sugiro o contrário. Eu sugiro que a gente pegue os automóveis e bote dentro dos túneis. E que a gente pegue o transporte público e traga para a superfície. E que a gente mude completamente a experiência de andar dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de um metrô. Que a gente possa transformar o espaço interno de um transporte público num momento de viagem agradável, onde você pode apreciar a paisagem, onde você pode trocar informações, onde você pode ter uma série de outros prazeres e não estar exprimido feito sardinha dentro de um túnel. Muito obrigado.